O Bahia garantiu nesta quinta-feira a vaga nas quartas de final da Copa do Nordeste. Veja como foi a partida que terminou em 1x1 na Arena Fontenova. O gol do CRB saiu logo no começo, aos 3 minutos, Pirão cruzou na área e Fernando, de cabeça, balançou a rede. Atrás do placar, o Bahia ligou o motor com o Tony, que partiu em velocidade, só que cruzou mal. Depois, Thiago Real limpou todo mundo e carimbou o travessão de Júlio César. Ainda no ataque, Léo Gamalho tabelou com o Tite e o zagueiro finalizou muito mal. O CRB respondeu com perigo, Alex William de cabeça. Mas em todo o primeiro tempo, esse era o cenário do jogo. Bahia todo no ataque e o CRB todo recuado, com o tricolor tentando, mas o gol não saiu na primeira parte. Na volta do intervalo, mudança. Zé Roberto entrou no lugar de Pitone e o Bahia permaneceu no ataque. Chiesa levou perigo de cabeça. E mais modificações no time baiano. O técnico tirou Carlos de Souza para colocar o William Santana e o garoto Rômulo. Em campo, mais pressão tricolor. Novamente com o Chiesa, que recebeu livre de Léo Gamalho e bateu em cima do goleiro. A bola ainda bateu nele no rebote. Apenas um gol classificava o Bahia. Se Tite não conseguiu de cabeça, o camisa nova e marcou de letra. Zé Roberto cruzou rasteiro e Chiesa, com habilidade e categoria, igualou o placar. 1x1 na Arena Futinova e o oitavo gol dele no ano, o artilheiro do Bahia, na temporada.